Senhora Lai, de 10 anos. Então, a gente passava na escola russa. 30 anos, a escola russa está levada a 2045. De baixíssima atividade solar. Seu sol que manda aqui. Então, se eu for ver, vamos começar a cair. Isso é sensível aonde? Hemisfério Norte. Onde as terras para ir vivendo começam a ir. Onde mais quente o planeta está, melhor. Melhor para eles. Olha, a gente tem uma grande relação. A russa é uma beleza, navegação. Ela também dá uma produção de equipe e tudo mais. Tanto é que a história humana gosta. Que a maior parte de todos os que a humana acontece. O que acontece com os tempos. O que acontece com os tempos medievales. O que acontece com os tempos medievales. O que acontece com os tempos de agosto, né? Sim, sim. Quando o que acontece com os tempos de agosto. Então, vejam só o que a China, com isso tudo, tem geopolítica e geoestratégia. A China já está comprando terra no norte da Austrália. Porque são os grandes produtores de leite. Então, para levar leite, eles querem, estão usando terra. Muitas caras. 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 É óbvio que se acontecer resfriamento dos próximos 30 anos, nós vamos dobrar a área de produção. Não esquecer isso. Toda conversinha de meio ambiente vai para porque, senão pessoas vão morrer de fogo. Já pode fazer falta de novo, porque hoje nós já produzimos muito mais do que nós estamos fazendo, certo? Agora, o mundo já produz para 21 bilhões de pessoas. Três vezes está no próximo ano. Então, eu vou falar mais uma besteira. Professor, eu gostaria de fazer mais uma boba. Fala! Fala muito besteira. Eu também vi de orelhado. Faculdade ruim. Feijão. Suplência. Eu sou de suplência ruim. Mas a gente estava jogando sinuque tomando cerveja. O que eu ouvi de ser? Fala muito. O problema da humanidade é que a gente está com espaço com a gente mesmo. Aquecimento global, buracos. A gente está preocupado com a nossa sobrevivência. Eles dizem que o grande problema que a gente vai ter são duas coisas. É a alimentação e energia. Que é o que vai ter para a gente ter até os bilhões de palhaços. Ou palhaços gordos. O que é isso? É a opção. O que é isso? É o problema que a gente tem. Eu falo que a gente tem preço. Você coloca as leis. Que mega lá nas portais. O professor tá com 1 kg da peso e o motor da alta. O motor da alta. Gasta muito papel de dinheiro. A gente está aproveitando mais o conhecimento do professor. Ele falou sobre o plano, mas a gente está aprendendo outras ideias. O professor, 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 o departamento de geografia da Universidade de São Paulo. E está batendo o palco para o palco. Tem muitos fãs aqui no livro. O Instagram dele e o Facebook é arroba Ricardo Felício Oficial. O Twitter é o site, mas não foi. O site é o site. Esse é o canal Jovem Pan. Ela montou o trem. Vai lá montar o trenzinho Vai brincar Eu estou brincando De trenzinho